Ainda resta um agente inimigo vivo Drone inimigo vindo para escanear, iniciar contagem Inimigos eliminados, missão bem sucedida Repondo munição Ajetam um agente das forças inimigas Inimigos eliminados, missão bem sucedida Inimigos eliminados, missão bem sucedida Inimigos eliminados, missão bem sucedida Estou gerando Resta um inimigo Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Só foi localizada pelos inimigos Um aliado restante Granada flecha neles A bomba foi localizada, prosseguir com desativação Ainda resta um agente inimigo Presidência de cobertura, recarregado Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Tocando, carregadores Preciso de cobertura recarregando! Inimigos eliminados, missão aliada bem-sucedida. Vamos lá, tá na hora de sair de onde estiver. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Resta um agente das forças inimigas. Aliados eliminaram as forças inimigas. Revolta os carregadores! Resta um agente inimigo vivo. Inimigos eliminados, missão bem-sucedida. Testa um agente das forças inimigas. Mas, cara! Eles foram desmatizados. Mandei a distância da linha de fogo do SDA. Esperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Guarda. Fiquei colocado naquela da bomba lá. Troféus velho. Troféus não tem cara. Carregando. Carregando. Repor munição. Minhas belezinhas todas já estão prontas. Já entrou um... A docae... a este. Repondo carregadores! Granada, frete! Mano, o cara me mata mas não mata o outro. Essa direita é feio. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Acorda pra vocês querem o... O negativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Testa um agente das forças aliadas. Tem drone lá. Infecível aqui. Infecível aqui. Sobrevivente. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Novo. Sobrevivente. Nós sabemos que há um... A paz... A paz... Ah! É o mesmo. Não deve sair! Algum, vai! Novo! Pai! Ele é o mesmo!